Bom dia, o meu nome é Ana Oliveira e sou aluna de doutoramento da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Com o meu projeto de doutoramento trabalho com grânulos aeróbicos para o tratamento de águas residuais com o objetivo de extrair e caracterizar substâncias pediméricas extracelulares, ou EPS, presentes nesses agregados microbianos. Este estudo será realizado quer num reator com escala laboratorial, quer num reator full-scale. Para além disso, pretende-se usar os EPS extraídos ou outras matrizes como meio de imobilização de bactérias capazes de degradar micropoluentes presentes nas águas, sendo assim introduzidas nos sistemas de tratamento e sendo capazes de melhorar a eficácia de remoção destes micropoluentes, fazendo o chamado bioaumento. A possibilidade de ocorrência de transferência horizontal de gênios no sistema bioaumentado será também avaliada, sendo que a ocorrência deste fenómeno poderá beneficiar o sistema e potenciar a degradação de micropoluentes nas águas.